Programa na Moral Encargo Terminal de Granéis Programa na Moral Encargo Terminal de Granéis Programa na Moral Olá, bom dia, tudo bem? Boa noite, boa tarde Corredor da Alface Alfa FM Antena Que navio que vocês vão? Preciosa Vai pra onde? Maravilhoso, é Rio de Janeiro Ilha Bela Ilha Grande Que beleza, aquela água suja, né? Vai entrar uma mega frente fria amanhã, mas a gente vai estar indo embora já A frente fria fica aqui e nós vamos atrás do verão É sempre assim, é sempre assim Aqui começa a chover em alto mar, abre tudo Quantos dias já? Segundos Conheço tudo, né? Conheço tudo Capitão, né? Eu tenho umas 30, né? Fui Jefferson, né? É verdade, essa vai ser minha 40ª Ganhei E não tinha Jefferson não, hein, mano? Né? Ó, cada navio mesmo, de zoeira Rato, boa viagem Obrigado Meu locutor favorito Fala aí Aí, galera, na moral Aí, galera, na moral Boa viagem a todos aí Bora embarcar Bora embarcar É isso aí, cara Bora embarcar Boa viagem Boa viagem Assim, aos poucos Nossas vidas voltaram ao novo normal Sim, estamos superando a crise E quando uma nação se une Todos saem fortalecidos Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis Que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região Juntos, suportamos Juntos, estamos passando por essa E tá valendo a pena Em Braps Nossa gente faz a diferença Caioa vem conquistando destaque no litoral paulista E no mercado nacional com produtos diferenciados Tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição Solidez e experiência Tudo para sua casa Muito para sua vida Caioa Caioa Residencial esplêndido Completo, gente Com todo o conforto que você e sua família merecem São dois dormitórios Duas vagas de garagem Ótima localização Próxima praia, gente Seis opções de plantas Para você escolher Prazo de pagamento Em até 130 meses Diretamente com a construtora Parcelas que cabem no seu bolso, hein Venha para a Praia Grêmio R.A. Gomes Pacheco É o amor por construir As pessoas, as belezas naturais e a história Fazem dessa terra um porto mais que seguro Somos um berço de gente visionária Um povo que trabalha e movimenta o Brasil Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão E que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano Investe em tecnologia não poluente E gera riquezas para a região Tegrão Cargo Santista feito você A Forte Vistorias Emite laudos e vistorias Atuando com metodologia criteriosa Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes E esclarecendo cada serviço E agora com vistoria na sua casa Agende a sua Forte Vistorias Uma referência no mercado de vistorias veicular A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital O maior estoque, variedades e produtos Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria Madeira Mar E aí E aí E aí E aí E aí Sueli Martinez, quanto tempo, né? Pois é, sentimos só falta aqui Olha, o Concais, hoje eu senti uma certa diferença Porque sempre que a gente chega aqui, esse salão, ele está dividido ao meio Hoje eu percebi que está diferente É, hoje nós temos somente um navio MSC preciosa Que tem embarque e desembarque O segundo navio é um exclusivamente de trânsito Só com turistas estrangeiros Então hoje a gente, por ter um navio sol Tem a possibilidade de dividir o terminal entre desembarque e uma ala de embarque Como o navio chegou muito cedo, que é o segredo, viu, Dita? Fala para ninguém acreditar Que horas que o navio atraca? Para quem está em casa, eu tenho uma ideia Olha, hoje esse navio, o preciosa, ele tem atracado muito cedo E o Se Chora Amanhã também Então ele atraca às 7 horas 15 para as 7 Você vê hoje, eram 15 para as 10 Eu tinha feito 4.100 desembarques 4.100 malas, né, sempre assim A média é uma mala para o pessoal? Às vezes dá um pouquinho mais Dependendo da, por exemplo, final de ano, réveillon, dá mais O que nós estamos estranhando esse ano É o tamanho da mala São gigantes São pesadas Então assim, dá uma mala Mas possivelmente tem coisa do casal dividida Uma mala para o passageiro Às vezes um pouco mais Mas são malas grandes, bem grandes, bem pesadas E olha que a gente faz isso já há 10 anos, né Esse ano é o ano de mala mais pesado O pessoal está levando roupa Está se divertindo, está levando um monte de sapato Está ótimo, está tudo maravilhoso Então hoje, por exemplo, um navio Você consegue ver essa facilidade E o navio chegando cedo Ele começa o embarque cedo Então ele começa Não deixa acumular pessoas aqui Até acabar o desembarque Então isso é É uma engrenagem Então isso funciona muito bem Se todo mundo cumprir horário A gente tirar mala Hoje eu estava com muitos funcionários Para mala, muito caminhão Justamente para dar esse conforto Até porque hoje Nos preocupa um pouco a estrada, né Eu acho que até Está demorando É verdade A gente sempre pensa nisso também A gente pensa em tudo Eu tenho certeza disso A gente pensa até Quando ele sai da casa dele Quanto tempo ele vai demorar Será que vai pegar trânsito Daqui a pouco Assim, eventualmente Faço parte de um grupo Que fala sobre estradas Por ser terminal, né Aí eu vou perguntando Tem muito trânsito Tem muito ônibus Olha a logística É, muito ônibus de passageiro Eles já sabem que eu já tenho um navio É muito legal Então hoje está bem, bem tranquilo Amanhã já muda um pouco Amanhã nós temos o Cichor Deve dar uns 4.600 embarques Mas já está com 700 em trânsito Ah, já vem com 700 em trânsito Então o Cichor Como ele está fazendo trânsito É bem legal Ele faz embarque em Salvador E a aceitação está muito boa Então ele, toda vez que ele vem Ele vem com o pessoal de Salvador Ou lá da região Que pega em Salvador Vem, ele está em trânsito aqui E volta O Firenze também Isso é bom para a cidade, Sueli Porque essas 700 pessoas Podem descer e consumir na cidade Que nem você pôr Tem um navio cheio de gringo aí O Museu Pelé está lotado É, hoje está tudo lotado Antes de onde estivemos também Mas era, se ia para a cidade Estava lotado Amanhã eu tenho certeza Que o pessoal vai descer do Cichor E vai para o Carnavonde Porque já estão Amanhã tem carnaval na Praça Amauá Então assim E felizmente a gente tem o apoio De toda a polícia Onde conversamos bastante Fazer um policiamento bacana, né? Então o Cichor E o Firenze Estão vindo com o trânsito Salvador E eles descem Eles querem passear na cidade É muito interessante É muito legal Porque a gente tem Eu tenho fotos deles saindo Querendo ir passear Querendo conhecer a cidade E tem esses navios de trânsito Hoje com 1.100 passageiros Todos estrangeiros Europeu e temos americano também Já saíram vários fazer tour Contrataram um tour pela cidade Nenhum vai para São Paulo Nenhum vai Nenhum E Nós é bairrista Não Mas nós por muito tempo Embora não seja Quer dizer Com o caso aqui Movimenta passageiro Mas também solicitamos muito Que as pessoas ficassem em Santos Para conhecer a nossa cidade Óbvio E também para facilitar o retorno Porque muitos passageiros Até perdiam o navio Para o retorno E qualquer problema que dê Numa Anchieta Para E desce por Anchieta É ônibus Mas já tem uns anos Que a gente tem tido essa resposta Dos navios De ficar na região De fazer esse tour Muita gente Fizeram um shuttle Hoje para os shoppings Então isso é bem interessante As pessoas estarem aqui Se você observar Se você observar Vamos ver aí Eles ainda não voltaram Sempre com uma sacolinha Ou do Museu Pelé Ou do Santos Futebol Clube Bolsa do Café Amam Amam E o Museu Pelé E o bonde Eles passeiam Anteontem Lotaram um bonde Todo mundo me liga Olha aqui Não sei o que Então assim Os cruzeiros Contribuem muito Com a economia Além desses passageiros Em trânsito Tudo que você vê aqui Houve uma contratação De um fornecedor É bem legal Não sei o que Assim aos poucos Nossas vidas voltaram Ao novo normal Sim Estamos superando a crise E quando uma nação se une Todos saem fortalecidos Aqui fica o agradecimento Aos bravos heróis Que cuidaram E continuam zelando por nós Em toda a região Juntos Suportamos Juntos estamos passando por essa E está valendo a pena Em Braps Nossa gente faz a diferença A Forte Vistorias Emite laudos e vistorias Atuando com metodologia criteriosa Priorizamos a relação de confiança Com nossos clientes E esclarecendo cada serviço E agora com vistoria na sua casa Agende a sua Forte Vistorias Uma referência no mercado De vistorias veicular A Madeira Mar A Madeira Mar possui Maquinário moderno Com precisão digital O maior estoque Variedades e produtos Reduzindo o desperdício E reforçando o compromisso De deixar a sua vida Mais fácil Aqui você encontra Os melhores acessórios E insumos Para a sua marcenaria Madeira Mar Residencial esplêndor Completo gente Com todo o conforto Que você e sua família merecem São dois dormitórios Duas vagas de garagem Ótima localização Próxima praia gente Seis opções de plantas Para você escolher Prazo de pagamento Em até 130 meses Diretamente com a construtora Parcelas que cabem No seu bolso hein Venha para a praia grande R.A. Gomes Pacheco É o amor por construir Imagine um carro Que reflete toda a sua personalidade Esse é o novo Citroën C3 Personalize do seu jeito Combinando a cor do carro Do teto E mais acessórios Assuma o controle do seu C3 Com o máximo de conforto E tranquilidade Aproveitando a praticidade Da tela Citroën Connect Inteligência e modernidade Desenvolvidas Pra que você Possa se expressar Como nunca Acta Motors Um mundo inteiro De vantagens pra você As pessoas As belezas naturais E a história Fazem dessa terra Um porto mais que seguro Somos um berço De gente visionária Um povo que trabalha E movimenta o Brasil Como Virgílio Pina E Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão E que exporta Mais de 4 milhões De toneladas de carga por ano Investe em tecnologia Não poluente E gera riquezas Para a região Tegrão Cargo Santista Feito você Tegrão Cargo 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 Tchau. 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 Tamanha, são dois navios grandes, né, e são quase com a mesma capacidade que é o Cichoro, o MSC Cichoro e o Costa Firenze. Não vamos esquecer, é um navio aí de 5.300 passageiros. Belíssimo o navio também. Amanhã o Cichoro chega cedo, é um navio que chega cedo, então ele deve, ele fala assim pra mim, é, vou chegar às 7h30, 7h estou no costado com todo mundo, porque ele chega antes, a gente tira todas as malas, fez todo o desembarque dele, deve começar por volta das 11h, 11h15, que é um navio maior, né, então até tirar malas e passageiros, deve começar por aí. E amanhã tem o Costa Favulosa, que é um navio, também é bem interessante, ele tá fazendo embarque em Itajaí, então ele vem com 1.900, embarque em Itajaí, desculpa, e Buenos Aires. Então, isso desde o começo. Então amanhã, quem estiver aqui ou quem vem na cidade, vem com o pessoal do Sul e o pessoal de Buenos Aires, muito argentino. Tá vindo com muito argentino, eles vão passear mesmo. Então isso é bem, bem legal também, tem acontecido desde o começo, a gente acompanha esses turistas, amanhã vão pra cidade, claro, os trânsitos, e o argentino vai adorar ver aquilo lá. Então amanhã nós temos esses dois navios. Em Santos embarcam só 1.500, porque o restante é trânsito, e ele faz Buenos Aires. Ele vai maneirinho, mas amanhã tem um grupo de carnaval lá, porque eles fizeram um bloco nesse navio. Então vai estar animado. Domingo, nós temos o Firenze, deve embarcar 4.300 passageiros, Salvador. E temos o MSC Fantasia, ele chegando um pouquinho mais tarde. E tem um pouquinho mais tarde. Que vai fazer Buenos Aires também. Então amanhã nós temos Norte e Sul. Amanhã e Domingo, Norte e Sul também. Sueli, quando é que a gente vai ter o navio o ano inteiro aqui? Nem que não seja um navio gigantesco, um navio de médio porte, que você pegue o navio aqui em julho, Ah, está frio, está frio, chovendo, mas ele vai lá para Maceió e está 35 graus. É, isso é uma coisa que a gente batalha bastante, né? Eu acho que o que vai dar um impulso muito grande é um novo terminal, o local, o berço exclusivo, acho que isso vai facilitar muito. Além disso, o detalhe de você subir e estar muito tranquilo, tem cassino, tem para fazer temático, tem, eu acho que tem várias opções. O armador precisa se encorajar. Hoje nós estamos também mais competitivos com os portos em termos de custo. Eu digo de tudo, que é prático, a tracação, o terminal, eu acho que é uma coisa bem viável. Então, eu espero, eu já espero isso há um tempo, mas eu acho que o que vai mesmo encorajar é o novo terminal. Sueli Martinez, fala com uma facilidade, tem propriedade, sabe o que fala? Ah, eu falo muito. Essa mulher é uma locomotiva, gente, eu estou aqui há 18 horas esperando para entrevistar. Ah, mentira! Mas ela não para, não para. Um amor de pessoa, uma energia positiva, que isso é fundamental. Eu gosto desse tipo de coisa. Energia positiva. Aliás, a vida é um bumerangue, que você joga para frente e volta para você. Eu sempre falo assim, às vezes o passageiro pergunta assim, ai, minha primeira viagem, qual é a dica? Eu falei, não fica do lado de gente chata, que estiver reclamando. Porque isso é uma coisa que contamina. Verdade. É, a pessoa reclama disso aqui, reclama daquilo ali. E você, as pessoas acabam entrando na vibe. Então, assim, a minha dica é não fica perto de gente chata, por favor. Te amo, te cuida. Amanhã estamos aqui de novo, né? Fazer o que, né? Bora embarcar. Bora! Tchau, tchau! E aí 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 E aí